Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje, um bolo dos deuses, sim, trufado de morango especial para vocês. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos, nosso vídeo já se inicia! E aqui vamos iniciar nossa receita, e aqui eu separei e já derreti em banho-maria 500 gramas de chocolate branco, vamos usar também 100 gramas de creme de leite, sim, e vamos misturar. O chocolantê é da Norcal, olha a barra linda, maravilhosa, tem moedas também, tá pessoal? Chocolate maravilhoso, esse é chocolate, tá? A Norcal também tem as coberturas, tá? Então, mas para recheio, a gente sempre dá preferência aí para o chocolate, então bora misturar aqui. E para fazer o trufado, eu separei também 100 gramas de geleia de morango, sim, geleia de morango, como vocês estão vendo aí. Vai dar certo, vai ficar maravilhoso, vai dar um realce a mais para a nossa trufa aí. E agora aqui vou mexer e vou pôr o mix também, pessoal, o mix também ajuda bastante aí no nosso recheio, a deixar o recheio bem misturadinho, tá? Às vezes fica um pedacinho de chocolate sem derreter, o mix vai fazer esse papel aí e deixar tudo homogêneo. E maravilhoso também. E vamos misturar. E se você quiser colocar algumas gotinhas de corante aí para deixar o tonzinho da cor do morango, você que sabe, tá pessoal? Eu vou deixar desse jeito, o jeitinho que está. A cor que ficar é a cor que eu vou deixar aí para o nosso recheio. E olha, passando o mix, olha que cor que ficou também já. Ele já misturou a geleia ao recheio. E agora esse recheio, pessoal, precisa descansar, tá? Ou 4 horas de geladeira já é o suficiente, ou se você quiser deixar aí de um dia para o outro totalmente cobertinho, tá? E eu vou deixar o meu aqui na geladeira e volto aí mostrando para vocês. E olha aí o nosso recheio, pessoal. Lembrando que ele ficou apenas por algum tempo na geladeira, tá? Quanto mais tempo ele ficar, mais firminho ele vai ficar também. Mas olha a cremosidade que ele já ficou e é dessa maneira que a gente vai pôr no bolo. E ali eu separei morangos picadinhos para dar aquele realce no sabor aí. Lembrando que o nosso bolo tem apenas um dia de validade, porque a gente vai colocar aí a fruta, o morango fruta. E aqui vamos à montagem. A receita, a massa de chocolate de 3 ovos. Vamos colocar aqui um disco no fundo. Eu gosto de molhar com achocolatado e leite, tá? Mas aí você me desce do jeitinho que vocês gostam. Vou colocar aqui morangos picadinhos. Quanto mais maduros os morangos, mais eles soltam água também, tá, pessoal? E aqui, piquei aqui os morangos bem pequenininhos, porque o nosso bolo também é pequeno, né? Vou colocar aqui, dividir esse recheio em três partes. E assim eu vou colocando, com a ajuda de uma espátula e de uma colher, vou colocando encolheradas aqui no nosso bolo. E olha a delícia que vai ficando o nosso bolo especial de hoje para vocês. Tem sugestões? Por favor, deixe para mim aí nos comentários, que a gente vai estar fazendo aí os bolos a pedidos de vocês, tá? Espero que vocês estejam curtindo as receitas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí. Tem muito vídeo, já tem mais de 3 mil vídeos. Muito bolo decorado, tem bicos de demonstração, tem batimento de chantilly, tem bolo de chocolate, bolo branco, tem bolo... Há diversos, pessoal, muita coisa. Ah, e muita face venda e muita coisa salgada também. Tudo feito com muito carinho aí para vocês. E agradecendo muito a você também inscrito, que há muito tempo já acompanha o canal, que deixa aquele joinha que ajuda muito o canal. Muito obrigada. E sempre deixe o seu comentário. Agradeço de coração a participação de vocês aí no canal. Bora lá molhar aqui o nosso bolo e colocar os morangos diretamente em contato com a nossa massa. Ó, desse jeito aqui, ó. Então, essa quantia de recheio a gente consegue ir para três partes de bolo, tá? Então, três partes de bolo. Vocês podem ver que a minha trufa ainda está meio molinha, porque ela não ficou o tempo suficiente na geladeira. Porque eu vou deixar mais um pouco, para assim eu rechear. Então, daí ela vai chegar aí certinho, tá? Então, quanto mais tempo a gente ficar, deixar ela na geladeira, mais no ponto ela chega, tá? Eu só deixei ela ficar cremosa. Assim, eu já podia estar usando aqui no bolo. As duas horas ela ficou nessa textura, tá? Então, eu não esperei aí as quatro horas que fossem necessárias. E aqui, vamos ajeitando essa delícia de hoje, sim. Caso você queira também, você pode preparar toda geleia e usar uma parte de geleia e a outra de trufa. Aí o bolo consegue uma validade pelo menos de dois dias, tá, pessoal? Quando eu trabalho com fruta, eu não gosto de soltar a validade muito lá na frente, não, tá? Eu gosto sempre de estar, assim, tomando um pouquinho mais de cuidado. Porque o morango é um dia, tá? Mas eu gosto de trabalhar com abacaxi, que é fruta. O pêssego em lata já é diferente, já tem uma validade maior, né? E olha o nosso bolo depois da geladeira. Olha só que lindo aqui, os morangos aí, sim. E aqui, pessoal, a gente vai cobrir com um recheio já pronto. Esse recheio é da Norcal, esse aqui é o chocolate com avelã. E eu vou trabalhar com o bico, não vou nem passar, ó. E aqui, com o bico 402, eu vou cobrir todo o nosso bolo, desse jeito. É um bico fininho, ó. E aqui, a gente vai ajeitando o nosso trabalho com o nosso recheio pronto. Aí, de hoje, o recheio da Norcal. Vou fazer em todo o nosso bolo, vou fazer na parte de cima também. Ah, e eu deixei morangos separadinhos, tá? Pra que a gente possa aí também enfeitar o nosso bolo de hoje. Agradeço de coração a todo mundo que está chegando aí ao final do nosso vídeo. E eu vou cortar aquela fatia que vocês estão esperando. Aquela fatia maravilhosa de bolo aí pra vocês. Olha que lindo que fica. Morango dá um... Morango, a cereja dá um toque todo especial aí aos nossos bolos, né? Sim, e agora aquela fatia especial pra você que está chegando até o final. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada pelo seu comentário que você está deixando aí no vídeo. E aquele joinha que vai ajudar muito o canal, que é muito importante aí também. Pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas também. Ah, e se você puder compartilhar, muito obrigada também. Compartilhamento também com os amigos faz com que o vídeo chegue pra mais pessoas aí. Às vezes a pessoa está procurando uma receita e que tal esse bolo aí trufado de morango dos deuses. Olha que lindo o nosso bolo de hoje. E aqui eu vou só virar a fatia, né? Pra mim cortar aí pra vocês. E olha só a delícia de hoje. Bolo molhadinho de chocolate especial aí pra vocês. Feito com todo amor. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E assim ficou pronto.